Pra deixar o volume mais baixo, porque sou Eco, eco, intensa multiplicação com Eco, eco, a eco-localização Silicone, eu sou evoluído Recomendo o uso de fones de ouvido Eco, eco, intensa multiplicação com Eco, eco, a eco-localização Eu já sou seu fim do som, então saia de perto Eco, eco Eu sei que sou um herói, não tem tempo pra vilão Hora de testar até onde